Olá pessoal, quero convidar vocês, professores e colegas, para participarem do primeiro workshop de inovação pedagógica com tecnologia que vai acontecer nos dias 27 e 28 de março no Centro Cultural da URCS. Vai ser uma excelente oportunidade para a gente debater e para aprender juntos, principalmente sobre o uso de tecnologias digitais para que nós possamos melhorar as nossas práticas pedagógicas. Vivemos tempos que pedem aulas mais dinâmicas, mais criativas, mais interativas. Vamos então aprender com quem já tem experiência, muito bem sucedidas, com quem já está trabalhando com ferramentas modernas, com quem tem procurado inovar em suas atividades docentes. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março, através do portal do servidor. Vamos participar, vamos conhecer as potencialidades das tecnologias, vamos qualificar as nossas práticas e fazer da nossa universidade, que já é tão boa, ainda melhor.